O que é que está o Anália? 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 Era uma vez, quatro meninos que gostavam muito de jogar futebol. Não se conheciam, pois cada um morava numa cidade diferente. Um belo dia, acordaram com o mesmo sonho, que tinham conhecido as estrelas, corrido atrás delas, que lhes tinham tocado e sorrido. Vocês estão todos iguais, não é? É incrível. Achas? É o pai. O Marcelo mudou, o Abel mudou. Nem tanto, mas foda-se, ficaste mesmo. Oh, do que eu. A RTP, o seu sonho era conhecer a Rivalda. Dá-me a mão. É, Rivalda. Ele só ia morrer. Aí, um banho aqui. Vai vender autógrafo? Não, não. Ele não vende aí, pô. Sim, ele não fez assim. Sim, ele fez assim. Ronaldo aqui. Cada um vai escolher um país. Opa, Ronaldo seguiu aqui. Vou assinar. Dois, dois, dois. Um boi a minha tia também. Eu pensei que já estava pronto. Opa, amigo e nossa terra puriosa. Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma raça ou força. São, oh, pátria amada. Vamos vencer. Vamos vencer. A minha vila tem uma casa onde eu moro, um moinho. Tem cães, tem ovelhas. A cidade tem, tem um rio chamado Rio Douro. Tem lá barcos já, muito. Circulo já lá há muito tempo. O meu país é fantástico. É constituído por dez ilhas. Santiago, que é onde eu resíduo. Música 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 Música